Jogadora da história da Venezuela. Saqueando uma Cris. Levantadora da seleção brasileira. Fabiola. Tandara. Complicó é pra Tandara. Acosta com o pé, vale. E lá vem ela, lá vem a costa. Que pontaço! Acosta. Uou! Com o pé, vale a costa. O ponto é dela! Demais aí nos carros. Demais. Bernardinho vai ter que parar o jogo, amigo. Esse é um ponto que dá moral pra qualquer equipe. Imagina o Minas jogando em casa. Que pontaço! Um dos mais bonitos do campeonato. Veja aí! Acosta! E ela bota ainda na mão da Macris. O chutão pra cima vem na mão da levantadora. Acosta! Acosta! Acosta!